Eu gostaria de vocês enviar o link para os colegas que receberam aquele link que eu vi agora, para que nós possamos reformar, então, o nosso link. Avisa. Já passei também, né? A sala já está se recompondo, né? Você é culpando, né? O Gilvaldo, vai acontecer daqui a uma hora de novo? Não sei, não sei. Mas se acontecer, tu já dá. Agora, ele prejudicou essa política aí, né? A gente ficava quatro horas aqui, a Bulbacá, falando e não dava problema. Agora, eles... É, agora está dando. Talvez, numa outra oportunidade, a gente usa outro aplicativo, talvez, não sei. A Janusa usa o quê? Janusa, ali, nas minhas conferências. Tem a Zoom, também. Mesmo a Google, a Google Meet, ele faz isso quando não é pagável, não é? A grátis é que ele limita uma hora de tempo. Mas, já pagável a prêmio, já vai quanto tempo quiser. É, aí tem que fazer, realmente, a assinatura, viu? Eu, eu... Então, vamos... Mas, já pode retomar, que a sala já se recompôs. Então, esse problema já foi anunciado, né? Eu já tinha informado no grupo, né? Não poderia ocorrer. Que nós temos, na verdade, um, na verdade, de correr por outro tempo. Vamos voltar aqui para o nosso colega, para que ele conclua o seu pensamento, para que depois a gente abra as discussões, entendendo que nós estamos, agora, lutando contra o tempo, né? Certo. Muito obrigado, mais uma vez. Então, como eu dizia, o quarto pilar é o jejum do mês de Ramadão, de 30 a 29 dias. E o quinto pilar é a peregrinação, a casa sagrada que existe na Arábia Saudita, em uma cidade chamada Macá. E eu dizia que essa cidade, na verdade, não é nova, como muitos pensam. Essa cidade é a mesma que foi apelidada na Bíblia Sagrada como Macá, a cidade de Pará, não é? A cidade de Pará, ou o deserto de Pará. É aquela mesma cidade que Abraão teria visitado no seu decurso de vida. Então, são esses cinco pilares que, sobre eles, o Islã é constituído. Só que, além dos cinco pilares, antes de eu abrir o campo aqui de algumas observações, além dos cinco pilares, o muçulmano é orientado que existem coisas exteriores que são visíveis, mas existe aquilo que é tão fundamental que são questões interiores. Isto é, existe uma coisa, uma coisa é aplicar a legislação ou aplicar a religião, e outra coisa é o que está dentro de mim e de você quando aplicamos a religião. Então, isso eles chamam de crença. Uma coisa é crença, é fé, e outra coisa é praticar, certo? Então, daí que o Islã, os seus fundamentos, para além dos cinco pilares, temos seis pilares da fé. Nesses seis pilares da fé vão responder muita coisa que pode ter ficado aqui em uma dúvida. Por exemplo, os seis pilares da fé constituem acreditar em todos os poderes de Deus Altíssimo Seja. Primeiro, na unicidade de Deus, o monoteísmo puro, e em todos os seus poderes. Segundo pilar da fé, acreditar que Deus tem anjos. São criaturas bonitas, feitas de luz ou criadas de luz, e esses anjos não são a nossa crença. Não existe anjo mau. Todos os anjos são benevolentes. Os anjos, na verdade, não tiveram livre-arbítrio. Não é como o ser humano. Na verdade, nós temos, na nossa crença, três criaturas. Uma são os anjos, a outra criatura são os gênios, e a outra são os seres humanos. Os gênios e os seres humanos têm livre-arbítrio. E daí podemos encontrar gênios diabos, como a gente diz, gênios satanais. E temos gênios também piedosos, assim como o ser humano. Às vezes, nós até, as pessoas na ética costumam dizer que, às vezes, um ser humano costuma se mostrar tão mais rude, tão mau do que um próprio diabo. Então, nós temos esses três seres. Então, o segundo pilar da fé é acreditar que Deus tem anjos, números incontáveis, e esses anjos não desobedecem Deus em nada. Eles fazem tudo que lhes é ordenado, porque não tem um livre-arbítrio. Não existe anjo mau, só existem todos anjos bons. E eles estão apenas cumprindo as tarefas que Deus Altíssimo seja em cumba a eles. O terceiro pilar da fé é acreditar nos livros sagrados. É aí onde eu disse que poderá responder outras inquietações. Por exemplo, nós falamos aqui do Alcorão, como a legislação. Mas, Deus Altíssimo seja, fala-nos no próprio Alcorão, os livros revelados antes. A Torah, o muçulmano que não acredita na Torah, a sua religiosidade está em causa. Nós acreditamos que Deus, desde o início, trouxe uma mensagem. Então, a Torah é um livro sagrado. Nós acreditamos que Moisés recebeu a Torah. Bem antes de Moisés, também tem alguns outros livros que não foram preservados, como os folhetos ou a mensagem de Abrão. Portanto, nós acreditamos na Torah, acreditamos no Evangelho de Jesus, assim como acreditamos no Alcorão sagrado. E assim como acreditamos também naquilo que, em árabe, eles chamam de Zabur, que é o Salmos de Davi. Então, o muçulmano, seu terceiro pilar da fé é acreditar em todos os livros sagrados enviados por Deus. E que cada um veio dar continuidade ao outro. É por essa razão que, no Alcorão sagrado, nós encontramos menções de todas aquelas passagens de povos anteriores. É engraçado, se alguém for perguntar, se alguém esfolhar o Alcorão, há de ver que o profeta mais destacado e mais falado no Alcorão é o profeta Moisés. E não é o profeta Mohamed que, sobre ele, foi revelado o Alcorão. É o profeta Moisés. Então, fala-se bastante. E tem um capítulo especial no Alcorão sagrado que fala da Maria. A sua pureza, certo? É uma das mulheres de destaque. A pureza da Maria, a Virgem Maria, que é a mãe de Jesus. Enfim, o quarto pilar da fé é acreditar nos profetas e mensageiros. É ali onde eu havia dito. Quer dizer, o muçulmano acredita que, a partir de Adão até o Mohamed, foram-se profetas e mensageiros de Deus. Alguns foram apenas profetas, outros foram profetas e mensageiros. Então, para nós, o Adão, para além de ser o nosso ancestral, ele foi profeta. O Enoque foi profeta. O Noé foi profeta. O Abraão foi profeta. O Jacó, o José, todos esses, Elias, foram profetas. Até o Jesus, filho da Maria, nós acreditamos que foi um dos nobres profetas. E no quinto pilar da fé é acreditar na predestinação. Ou, por outra, a predestinação é acreditar na predestinação. O que é isso, predestinação? Nós acreditamos que as coisas não acontecem por acaso. Tudo Deus Altíssimo Seja planejou. Tudo Deus Altíssimo Seja planificou. Então, esse seu plano, o bem e o mal, só acontece para mim se Deus permitir. É por essa razão que nós somos ensinados. Se nós duvidarmos que algum mal vai nos acontecer, levantamos as mãos, suplicamos a Deus que desvia aquele mal de nós. Então, tudo está nas mãos de Deus. Então, nós acreditamos na predestinação. E, no fim, o sexto pilar, só para terminar, acreditamos a fé e convicção do dia do juízo final. Que nós temos um tempo estipulado para viver esta vida mundana. Teremos que saborear a morte para irmos ao encontro de outro mundo, que é o mundo invisível, que é o mundo do além. E aí, nós seremos recompensados pelas nossas benfeitorias. E também, infelizmente, aqueles que são malfeitores e que não reconheceram a dádiva de Deus Altíssimo Seja, não se arrependeram. E aqueles que foram injustos aqui na face da terra terão que sofrer um julgamento para que aquele que foi injustiçado fosse pago, porque Deus é justo. Então, é essa ressurreição que nós acreditamos e a vida depois da morte. Então, resumindo, meus queridos, e desculpa por alongar, mas eu queria trazer de forma paulatina, essas são as bases da religião islâmica e os seus fundamentos. E o Alcorão sagrado, que é a legislação mãe, e a explanação deste Alcorão, que são os ditos do profata Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Então, para não ter que alongar mais que isso, abrimos as portas para algumas inquietações. Ok, então nós estamos aqui recebendo, na noite de hoje, a Bubacá Juma, que está explanando, a respeito do islamismo, quais seus fundamentos. Vamos abrir agora para as perguntas. De antemão, já agradecendo aqui a sua brilhante explanação a respeito do islamismo e quais são os seus fundamentos. Lembrando que vamos ter que ser muito seletivo com a questão do tempo. Nós estivemos aí, quero pedir desculpa, mas isso foi avisado no grupo que poderia ocorrer. Mas estamos aqui criando condições de improviso. É importante a gente fazer com que a palestra continue. Eu vou chamar aqui o jornalista Julimar Silva, que ele é um estudioso também da religião, da espiritualidade. Estava fazendo as anotações aí. Boa noite, Julimar. Os seus questionamentos, as suas considerações a respeito do seu tema. Só lembrando que tem alguns microfones ligados. Eu não posso aqui, que eu estou usando agora o celular, desligar. Então, eu gostaria de quem não estivesse fazendo dúvida da palavra, desligasse o microfone aí, por favor. Boa noite, Julimar. Boa noite. Quero parabenizar aí pela exposição. Realmente foi de uma maneira bem sintética, porém bem objetiva. E deu para realmente ter uma noção do que é essa grande... Hoje eu vendo um vídeo do Leandro Karnal. Ele destaca que é a segunda religião maior do mundo islamista. E aí ele destaca exatamente isso. Agora, chama a atenção. Eu queria que você falasse um pouco da... Chegou um momento, porque o líder, o Maomé, chegou um momento em que ele vivia num contexto onde havia muitos deuses. Eu queria que você explicasse... Porque não me ficou claro ainda, até por onde eu vi, né? Porque eu ainda não li o Alcorão, não me aprofundei muito. Mas não me ficou claro o momento. Uma revelação que ele teve de que realmente só existia um Deus. Como é que foi? Como é que vocês tratam esse momento, né? Porque eu acredito que foi um divisor de águas realmente entre a crença em vários deuses. Porque as tribos, na ocasião, o contexto era de cada tribo ter o seu Deus. E aí, como é que se dá esse momento, né? E a família... E como é que a família também passa a vivenciar isso no seu ambiente, né? Certo. Muito obrigado pela questão. Na verdade, também chegou outra questão ali no chat, não é? Se me permite, eu vou responder essa primeira que ali chegou no chat, porque é muito curta a sua resposta. Depois venho para esta do contexto histórico. A pergunta de Mirzi Lima Ribeiro, não é? Desculpa se eu não pronunciar perfeitamente o nome. Diz-se, os anjos são obedientes a Deus, Altíssimo Seja, quem ou quem é o Satanás, o diabo. Muito bem. Para o Islão. Gostei da pergunta, foi muito objetiva. Para o Islão. Muito obrigado. É o seguinte. Quando eu falava dos anjos aqui, eu expliquei que nós temos a crença de três seres. Os seres humanos, desses três seres, foi a última criatura. Temos os anjos, temos os gênios e temos os seres humanos. Na criação dos anjos e os gênios, nós acreditamos, a nossa fé, de acordo com a sua escritura, que os gênios viveram neste mundo milhares de anos antes da espécie humana. E eles também tinham uma missão, que é de obedecer ou seguir um regulamento divino, que é a religião. Porém, o Satanás, estamos aqui a falar do pai do Satanás. Nós, os muçulmanos, acreditávamos que existe o chefão. Este que é conhecido como Satanás, o diabo, o maldito, por aí. Lúcifer. Este aqui é o chef. E ele também tem a sua tropa. Passa a expressão a usar essa terminologia. Então, neste momento em que viviam os gênios e os anjos, apenas, o ser humano não existia. Até então, eles foram obedientes. Só que, chegou uma altura que esses gênios, alguns deles, ou a maior parte deles, acabaram corrompendo a terra, acabaram derramando sangue, acabaram violando as normas traçadas por Deus. E aí, por sua vez, Deus Altíssimo Seja decidiu dizimar e expulsá-los da misericórdia de Deus. Estou falando dos gênios, não estou falando dos anjos. Os anjos nunca desobedeceram a Deus porque não têm livre arbítrio. Os gênios têm livre arbítrio como ser humano. Porém, os anjos foram criados de luz. Os gênios foram criados de fogo. E o ser humano foi criado de argila, de barro. Então, esses gênios, naquele momento em que eles chegaram ao ponto de desobedecer, nós podemos voltar também para a história de Noé, se formos a ver que alguns humanos também desobedeceram a Deus, Deus decidiu da sua maneira. Então, os gênios, dentre os gênios, o chefão de todo o diabo, que é o Lúcifer, era um dos obedientes. Era um dos gênios obedientes, por incrível que pareça. Só que Deus Altíssimo Seja decidiu elevar a sua categoria e colocou diante os anjos, porque ele era um dos obedientes. É aqui onde se confunde que o Lúcifer foi anjo que depois revoltou-se. A nossa crença é que os anjos nunca se revoltariam a Deus Altíssimo Seja. O Lúcifer fazia parte do gênio, espécie de gênio, só que ele era obediente na altura e foi elevado para a categoria dos anjos, não se transformou em anjo e ele viveu com os anjos. E Deus Altíssimo Seja ocultou aquilo e decidiu elevar. Só que com a criação do ser humano, do Adão, aí o Lúcifer acabou desobedecendo a Deus. É uma outra história. E aí Deus expulsou o Lúcifer da misericórdia de Deus. E aí disse que você é maldito, porque ele desobedeceu a ordem de Deus. E foi aí que o Lúcifer foi descido, ou foi feito descer, digamos, de categoria dos anjos, e aí ficou maldito e ele decide se vingar do ser humano. E a partir dali, quando ele entra no paraíso, a história é conhecida, tenta enganar o nosso ancestral, por aí. É essa crença que nós temos, que o Lúcifer nunca foi anjo. Muito obrigado. Voltando para a questão do nosso irmão, é importante acerca de como é que o Muhammad, ou o Maumé, ele vivenciou, como é que ele encarou, de onde surgiu essa inspiração no mundo de idolatria, de facto. É por essa razão, se a gente voltar na história religiosa, todos os profetas são enviados para resgatar os valores perdidos, traçados por Deus, de um profeta anterior. Se formos a olhar, o Messias, quando é enviado, o mundo já tinha abandonadas de retrizes básicas que Deus traçou para os profetas anterior. O Messias vem para dar a continuidade e aumentar algumas outras leis. Só que, depois da morte de outros profetas, depois veio o Messias, o Jesus, capaz de Deus que esteja com ele, o Messias, ele é elevado à misericórdia de Deus, é encendido pelos céus. E aí, ficou aqueles anos todos, o mundo começou a se perder. Perdeu-se demais, entraram na idolatria. A história é longa. Resumindo, entraram na idolatria. De facto, na Arábia Saudita, conhecia-se como a casa da idolatria. As pessoas até esculpiam ídolos para adorar. Era uma vida totalmente animista. Então, foi neste momento em que Deus Altíssimo Seja manda o anjo da revelação, escolhe o profeta Maomé, como escolheu Abraão naquele momento de adoração de ídolo no seu tempo, como escolheu Ismael, como escolheu Isaac, como escolheu, queria dizer, Isaac, como escolheu José, como escolheu todos, como escolheu Moisés. Então, escolhe o profeta Mohamed, ainda na tenra idade. E foi progredindo ele, não como profeta, mas Deus decide preservar este servo. E aí, quando chega aos 40 anos, o Maomé, na verdade, não achava correto o que o seu povo adorava. E não é só o Maomé, naquela altura. Temos destaque de alguns servos de Deus que ainda vivenciavam e tentavam pregar a mensagem deixada pelo Jesus, a mensagem deixada pelos professores anteriores, mas era escasso. Então, o Maomé, ele acaba recebendo, pela primeira vez a visita do anjo da revelação, o Gabriel. Como? O Maomé, ele, como não achava correto aquilo, ele tentava procurar, estudar os fundamentos gestados pelo Abrão e pelos outros profetas anteriores, por Moisés, tudo isto. E aí, ele refugiava-se numa monte, dentro da Arábia Saudita, que tinha uma gruta. Por quê? Porque era o único lugar que ele sentia-se mais à vontade. e essa história já pode ser lida, tudo isto. Aí, de repente, surge o anjo Gabriel. Veio o anjo Gabriel e visitou-lhe, deu-lhe primeiras palavras que ele não sabia. O profeta Maomé, quem lê a história, era iletrado. Não sabia ler nem escrever. Não aprendeu, não frequentou nos lugares de aprendizagem pela vida que ele viveu, porque ele perdeu o pai antes de nascer, perdeu a mãe na tenra idade, perdeu o vô na tenra idade e foi educado pelo seu tio. Tio este que até nem abraçou a religião islâmica. Então, ele recebe o anjo e aí, quando ele recebe o anjo, vai informar a esposa, que ele também achou um pouco estranho ele próprio, vai informar a esposa, a esposa lhe leva para um senhor que traduzia os livros anteriores em hebraico para a língua árabe, que conhecia o mundo da religiosidade. E ele disse que este homem que te apareceu porque o anjo Gabriel primeiro apareceu em forma humana, este homem que te apareceu é um anjo e é o mesmo anjo que vinha para o Moisés, para os outros profetas anteriores. Aí começa a revelação. Mas, posso dizer, do primeiro ano da revelação até quando ele foi permitido para começar a pregar, os três primeiros anos foram dolorosos. ninguém acreditava. Como iam abandonar 360 ídolos que eles adoravam para um Deus invisível? Era complicado. Então, foi assim como a mensagem começou. Beleza. O Anderson está escrito. Você pode usar o microfone aí, Anderson. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Primeiro, parabenizar pela explanação. Achei muito didática a forma com que foi explicado aqui sobre o islamismo. Eu gostaria de te fazer uma pergunta dos fatores externos, principalmente do que acontece no Oriente Médio, onde a gente tem também a Al-Qaeda, o Estado Islâmico, e essa guerra que existe ali naquela região da Palestina, se todas as religiões elevam a Deus, apontam para Deus, e todas as religiões identificam virtudes, por que que não existe naquela região um acordo de paz, uma conversa, e sim, guerras, guerras, em nome também de Deus, inclusive na Terra Santa. Então, gostaria da tua visão sobre isso. Muito obrigado, mais uma vez. Antes de entrar nessa questão, tem algumas questões ali no chat. Primeiro, do Max e Mateus. Ele disse como entender a existência de um juízo final para julgar o mundo, pelas ações justas e injustas. É uma cosmovisão que se vale da premissa de um Deus soberano que se mostra na predestinação. Você afirmou que o Islão compreende o destino do ser humano predeterminado, correto? Ou entendi errado? Sim. Muito obrigado. Em primeiro lugar, entendeu perfeitamente que o Islão compreende o destino do ser humano. Só que há uma coisa que é importante, e graças a Deus temos aqui muitos professores. Eu vou fazer uma pergunta, e essa pergunta até do Max, é uma pergunta que até vem dentro de muçulmanos que podem até achar um pouco estranho essa questão de predestinação. É uma temática muito complexa, de facto. Mas é assim, Deus Altíssimo Seja nos criou e nos deu o livre-arbítrio. Já expliquei antes. O fato de nos dar o livre-arbítrio, Deus nos mostra o caminho do sucesso e nos mostra o meu caminho do abismo, isto é, o caminho de Satanás. Já expliquei aqui que o Satanás vem com a intenção de desviar o mundo, desviar a espécie humana porque ele julga que foi traído pelo ser humano. Enfim. E Deus Altíssimo Seja decidiu assim deixar. Porque existem, nós temos uma meta de compreensão, todos nós sabemos disso. Nós temos uma meta de compreensão. existem coisas que um professor meu da Alicerce das Coisas dizia assim, ele dizia as frutas, não é? Uma maçã, comer, tudo isto, é bom para a saúde. Mas se você pegar aquela maçã e para um seu bebê recém-nascido entregá-lo, dizer ele para comer, ele vai lhe prejudicar. Mas é aquela maçã que é bom para a saúde. Significa que ele não está pronto, ele não tem capacidade para ingerir aquela maçã. Certo? Então, muitas das vezes, por mais que nos achemos inteligentes demais, temos que saber que somos limitados. Da mesma maneira que quem olha para a estrela hoje, ele, a olho nu, ele pensa que a estrela é pequena. Mas já com outros instrumentos notamos a dimensão. Então, existem coisas que Deus não explicou a nós. E limitou. Então, uma dessas coisas é as perguntas, às vezes, por que Deus não criou, por exemplo, todo mundo por igual? Um exemplo, por que Deus não criou só o bem? Por que tem que criar o mal? Existem coisas que é meio complexo explicar e leva tempo e outras também temos limitações. Mas voltando para essa questão, é que Deus Altíssimo Seja mostrou-nos dois caminhos, o bem e o mal. E hoje todos nós sabemos que esta vida leva para o mal, esta vida leva para o sucesso. E Deus nos deixou em livre-arbítrio como uma prova. Uma prova da nossa fé. Se eu decidi acreditar em Deus, Altíssimo Seja, sem ninguém me coagir, significa que estou pronto para abandonar aquilo que Deus proibiu e fazer aquilo que Deus orientou. É nessa complementaridade toda, quando nós falamos de destino, estamos a dizer que Deus sabe tudo o que vai acontecer. É isso que estamos aqui a dizer. e os companheiros de profeta perguntaram ao profeta de Deus Altíssimo Seja, na mesma temática, ao dizer, olha, se Deus criou o bem e o mal, se Deus sabia que um dia ia acontecer aquilo e ia acontecer aquilo, então nós não precisamos de praticar tanto o bem porque Deus sabe onde vai nos levar. Então o profeta disse, não, pratique e esforce-se para o bem, cada um de nós será encaminhado por Deus, será facilitado para aquilo que é o bem dele. Então nós temos que fazer esta luta assim como nós fazemos a luta da nossa autoestima. Então, sim, Deus Altíssimo Seja criou o destino, ok, não há dúvida alguma, mas Deus Altíssimo Seja vai julgar este ser humano que foi dado o livre-arbítrio para escolher o porquê que escolheu o mal e vai pagar aquele que escolheu o bem. e não só as injustiças humanas que existem aqui no mundo seria injusto Deus não julgar a esse ser humano que não conseguiu alcançar a sua justiça plena na vida mundana. Então, num momento em que não há como manteigar, não há como pagar advogado, não há como nada, não há como comprar a razão, Deus Altíssimo Seja vai trazer essa justiça. Essa é a nossa crença, espero não ter filosofado demais. voltando para a questão do nosso sermão, é o seguinte, em primeiro lugar, quem lê a história sabe que as guerras não só começaram em nome da religião. Estou a falar da religião no geral. Sabe muito bem que, infelizmente, o ser humano como humano sempre gostou de guerrear e que às vezes o ser humano usa algumas situações que lhe são dadas como favor para criar um problema. Por que que eu estou dizendo isto? Posso clarificar e garantir podem procurar no Alcorão Sagrado do início ao fim. Nenhuma religião no mundo veio para a guerra. O nome em si Islão, como eu disse, foi portuguesada significa a paz em termos linguísticos. Em termos legislativos significa submissão à vontade de Deus. Então, a religião veio para a paz e nunca veio para a guerra. E esse termo que a gente ouve a mídia espalhar guerra santa, na religião não existe nenhum trecho do Alcorão escrito guerra santa. é uma palavra que levou-se de uma região e colocou-se na religião guerra santa. A guerra nunca é santa. A vida e a paz, a harmonia sim, é santa. Se nós, no Alcorão Sagrado, encontramos que quem tirar uma vida, uma vida, é como se ele tirasse a vida de toda a humanidade. mas a pergunta é, como você vai explicar a alguém também que leu o Alcorão e está a guerrear? É simples. É simples. Da mesma maneira como alguém pega uma parte religiosa de qualquer outra fonte e usa para os seus fins pessoais, isso também pode acontecer no Islão. Por isso, eu costumo dizer não julguem o Islão, julguem o muçulmano. O muçulmano é um ser humano e o ser humano tem esta capacidade de desviar. Infelizmente, eu também tive oportunidade de estar diante algumas pessoas muçulmanas que tinham sido educados em nome da religião com esse pensamento de guerra, com esse pensamento de ditadura, com esse pensamento de obrigar o mundo a ser muçulmano. A religião é livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a abraçar a religião islâmica. Eu até costumo dizer, uma vez apareceram pessoas aqui a dizer eu conheci um moço muçulmano e ele me obriga, eu sou cristã e ele me obriga para eu abraçar a religião islâmica para me casar com ele. Eu disse, esse moço está errado. O Alcorão sagrado permite que um muçulmano casse com uma mulher cristã ou judia. Só não permite que se casa com uma idólatra, aquele que adora ídolos assim, coisas assim. Mas aquele que adora a mensagem anterior, aquele que vive na Bata não tem obrigação de entrar na religião islâmica e mesmo se tivesse, você não pode abraçar a religião por causa de um casamento. A religião é um contato divino entre você e Deus Altíssimo Zé e por dia que vem a sociedade. Portanto, posso garantir sim que Al-Qaeda que o assunto de Poco Haram o assunto por aí tudo isto tem um princípio longe da religião ou alguns o inimigo usa a capa da religião para colocar neles ou eles mesmos usam a capa da religião mas posso garantir isto se voltarmos para o termo Al-Qaeda eu fiz um estudo minucioso sobre Al-Qaeda Al-Qaeda é um termo ou por outra é uma organização digamos assim criada pelos próprios Estados Unidos quem lê a história sabe disso e forjou o nome da religiosidade islâmica esse primeiro aspecto que pode ter lá um muçulmano dois muçulmanos três muçulmanos que foram levados para este movimento e cegamente porque o que é como se você pegasse a legislação do Brasil e você ensinasse alguém com uma outra interpretação e ele pegasse na arma e começasse a matar as pessoas entendemos até aqui então é mais ou menos o que eu digo quando falamos da palestina a guerra da palestina não tem a ver apenas com religião tem a ver com questões políticas o Tuf já explicou aqui talvez numa das intervenções numa outra ocasião nós podemos abrir aqui um foro para isso explicar a parte histórica sobre isto não é então é mais ou menos isso que estamos aqui falando e se formos a ver uma outra coisa só para terminar podem notar que a maior parte dessas guerras que são ditas religiosas são guerras de quem com quem não é do muçulmano vamos lá vou dar um exemplo como se diz o islam está em cima não é do muçulmano com candomblé não é do muçulmano com vamos lá com outra religião assim sempre é do muçulmano com uma religião exata porque outras religiões não guerreiam então há muita coisa por detrás disso o que eu posso garantir a minha formação e muitos dos outros da minha formação não fomos ensinados de forma alguma a lutar pelo contrário quando um muçulmano está de jejum o profeta ensina o seguinte se alguém vier te xingar ou te provocar para você xingar diga para ele afaste-se humilha-se diga que estou jejuado esteja jejuado e saia do lugar como é que essa religião pode ensinar a guerra agora não confundimos uma guerra passiva e uma guerra ativa a guerra ativa a guerra passiva nós todos sabemos tem outra que estão ali no grupo também desculpa aí Dimit também não sei tem outra ali sim de Lima Ribeiro disse os livros sagrados são Tora Salmo Evangelho Alcorão é isso sim nós acreditamos nesses quatro nesses quatro livros não é sagrados sim dos que foram preservados em algumas línguas por aí em diante não significa que só são esses quatro tem outros que não foram preservados a predestinação isso é o mesmo determinismo e destino pode ser sem destino não não no contexto de determinismo como vamos lá a parte assim a parte filosófica mas a parte a parte linguística sim qual é a importância e o papel que é dado a Maria a Maria é uma das mulheres de destaque que Deus usou a ela para trazer um nobre homem para esta face da terra que é para vir ensinar aquilo que são as determinações de Deus altíssimo as diretrizes de Deus a Maria digamos assim a muçulmana uma vez nós estávamos no encontro da escola uma moça disse assim por que que vocês obrigam a mulher a usar a roupa daquela maneira disse por que que o islã eu disse não você está errada não é o islã que obriga ou que diz que a mulher tem que usar aquela roupa eu pergunto a foto que você tem da Maria se nós colocarmos uma muçulmana de um lado e você que é cristão do outro lado quem de vocês representa a vestimenta da Maria e ela disse que é a mulher muçulmana então o objetivo é que a Maria para nós é chamada como o espelho de toda muçulmana como disse tem um papel importante na religião islâmica como o islã oficial a última pergunta como o islã oficial vê os versos de Rumi eu não entendi a questão os versos do Rumi do que se refere mas prometo que vou aqui vasculhar depois a gente vai falando ok então nós estamos aqui ouvindo as palavras sábias do Abubakajua que está falando sobre islamismo e escutamentos seus fundamentos aqui na 47ª edição de bate-papo na sala de 1 e 10 tem mais alguém Nelson Gaspar alguma pergunta Nelson algum comentário primeiro Rumi Rumi é muito admirado por todo o ocidente por tudo que ele escreveu são poemas belíssimos envolvendo o mundo envolvendo o mundo adoração envolvendo o amor envolvendo assim tudo quanto for de precioso que o ser humano tem e que foi dado pelo divino ao mundo então ele é admiradíssimo por todo o ocidente todo o ocidente e ele é um ícone islâmico né desde tempos imemoriais por isso que eu fiz a pergunta como é que o islã oficial vê a figura de Rumi já que ele é assim ovacionado amado admirado em todo o mundo né existem grupos e mais grupos examinando todos aqueles belíssimos textos dele eu sou uma das admiradoras assim fã de carteirinha também ah tá muito obrigado entendi está falando de Jalal Adin Maomé Rumi ele é paquistanês sim já pude entender de que se refere na verdade ele é afigão ele é afigão é o seguinte em primeiro lugar a religião islâmica a respeito de como acredita outros textos além daqueles textos escritos ou enviados por Deus altíssimo seja ele tem três posições o muçulmano é ensinado a se posicionar em três etapas em determinado de outros textos além dos textos sagrados primeiro se aquilo que o texto alheio fala estiver em conformidade com o Alcorão ou com o texto sagrado nós apegamos aquele texto e usamos para qualquer fim não repudiamos de forma alguma segunda etapa se o texto alheio contradizer o texto sagrado ensinar uma coisa que é contrário ao texto sagrado a ditos de Deus aí o muçulmano é chamado a rejeitar rejeitar nós estamos a dizer a refutar estamos a falar que ele não pode seguir aquilo porque estará em atritos ou estará deixando o dito de Deus terceira etapa se o texto alheio não está contradizer o texto sagrado e nem está confirmado com o texto sagrado nós ficamos suspensos podemos pegar para uso pessoal para crescimento mental e podemos não pegar então essas são as três etapas o mais importante o muçulmano só deve olhar tudo aquilo que não vai contra os ensinamentos de seu senhor isso é mais importante então ele de facto esse Jalaluddin Muhammad Rumi ele de facto escreveu muita coisa falou algumas coisas muito benéficas mas também falou algumas coisas que de um mundo assim invisível que contradizem alguns termos religiosos não falo só do Islã alguns termos também da crença enfim então nós pegamos aquilo que é benéfico para nós que não vai contra a religião e aquilo que não é benéfico para nós deixamos suspenso ok vamos aqui para o Nelson Gaspar Nelson boa noite Nelson boa noite primeiro eu agradecer a forma bastante esclarecedora eu ainda não tinha me voltado para conhecer alguma coisa do Islã fora daquilo que já é trivial na vida cotidiana que se escuta a respeito do Islã mas pela apresentação aqui me parece uma religião de fato muito bonita que prega a paz né infelizmente eu acho que interesses outros acabam por prejudicar a imagem acabam por prejudicar a imagem eu acho que pessoas que não tem nada a ver com religião procuram atrelar a imagem da religião o nome da religião a atos que é de interesse humano de interesse econômico de interesse financeiro etc e tal e talvez isso tenha trazido um prejuízo muito grande para a expansão do Islã no restante do mundo no restante do mundo poderia ter essa iniciativa de pejorar a imagem tivesse partido de outra religião mas não ela parte mesmo de gente sem religião né parte de gente eu diria até que ela parte de gente que a religião não é o altíssimo a religião é o dinheiro a religião é uma coisa mundana talvez isso tenha prejudicado bastante eu não tenho nenhuma pergunta específica para fazer não só agradecer aqui eu fui contemplado com as perguntas com a pergunta que o Julio Mar fez que era a respeito lá do início na África com tanta no continente africano com tanta gente fala aí Quinzeiro você está querendo falar está terminando o tempo não eu só eu só quero que alguém fale com acho que o Taciso o Taciso está meio perdido eu não estou conseguindo falar com o pessoal aqui eu estou usando meu celular então eu não estou conseguindo a dona Janusa entra nessa história aí bom bom te ver aqui viu já recuperada bom te ver aqui então como eu estava falando eu fui contemplado pela pergunta do Julio Mar como é que o Islã como é que que trabalho que teve de fato você percorreu um continente um continente todo ali que deve ter começado pela África acima do Saara sobre Saariana e deve ter começado por ali não é Abubacá bem em primeiro lugar muito obrigado e tem uma pergunta também que está ali suspensa da Valéria é uma pergunta simples e depois volto para o nosso irmão aqui ela diz o seguinte o anjo Gabriel anunciou a vinda do Messias seria o mesmo anjo que falou com o Maomé sim é o mesmo anjo Gabriel não é o arcanjo alguns chamam arcanjo Gabriel o mesmo que anunciou o nascimento de no tempo de Abraão o nascimento do filho dele é o mesmo anjo da revelação da qual estamos aqui falando certo a respeito dessa questão em primeiro lugar a religião islâmica não nasceu na África em relação ao desenho da África que temos hoje no mapa a religião islâmica ou por outra esta primeira revelação para o Maomé o Muhammad que a paz de Deus esteja com ele ela acontece na Ásia no continente asiático não é não na África porém aí foi se espalhando e uma coisa muito bonita é que a religião islâmica ou por outra esta mensagem ela chega até na Europa espalha-se na Europa na conquista na altura da Andalúcia Espanha todos esses lugares o islão chegou e chegou de forma pacífica não houve esses confrontos como as pessoas falam o mais importante é o seguinte as pessoas devem entender que é bem possível sim que as pessoas que falam mal que surjam a religião islâmica aparentam não ser religiosos porque atenção atenção quando digo aparentam não ser religiosos a maneira que eu me apresento como religioso pode ser diferente da maneira que a Maria por exemplo se apresenta como religiosa pode ser diferente da maneira que a Valeria se apresenta como religiosa existem pessoas nós já ouvimos dizer eu sou cristão não praticante mas ele diz que é cristão eu sou judeu não praticante então só que no meio disto a potência mundial tem desde há muito tempo já teve digamos já teve objetivos obscuros sobre a religiosidade para quem quer voltar um pouco antes de falar do islamismo a história cristã o que que o cristianismo nos conta no Collier's enciclopédia um dos livros muito conhecidos nos Estados Unidos Collier's enciclopédia a enciclopédia de Collier's de 1999 o que que fala sobre os pensadores cristãos como é que falam sobre a religiosidade cristã como é que chegou na Roma os primeiros cristãos nos anos 325 quando eles chegam na Roma saindo de Constantinoplo o que que aconteceu em relação ao cristianismo e o poder romano se nós formos a ver o que que aconteceu muita coisa foi desmistificada muita coisa foi alterada não é então quer com isso dizer que hoje o problema é que quando eu o Abubakar a fazer alguma coisa ruim a mídia toda primeiro diz muçulmana Abubakar não diz Abubakar era muçulmano ok e quando é um cristão nós sabemos há anos atrás acho que foram dois anos atrás aquela questão que aconteceu em São Paulo aliás no Cosmo chama aquele jovem que entrou na igreja foi a tirar tudo isto ele não era muçulmano certo mas ele falou o que falou foi lá fazer se fosse um muçulmano ia começar muçulmano fulano entende na Nova Zelândia aqueles que entraram na mesquita tiraram vidas certo então o ser humano por natureza é assim só que a religião islâmica está no foco de certas certas potências que eu não eu foro para falar sobre isto certas potências que tem objetivos de sujar essa mensagem mas é engraçada é engraçado isso irmãos só para terminar esse meu fim de pensamento vocês lembram quando saiu aqui no Brasil aquela novela O Clone O Clone a maneira que foi apresentado o Islão e eu até posso frisar que muita coisa daquela novela não está em conformidade da religião islâmica mas a maneira que foi apresentado o Islão todo mundo gostava da religião moças passaram a vestir como moda naquela época antes da World Street Cap Center quando surge este ataque que também tem coisas obscuras sobre este ataque aí tudo sujou é como quem diz este celular era tão lindo mas só porque virou assim pronto já não é lindo então hoje em dia todo mundo ficou nisso então por isso que estou dizendo aqui que realmente tem objetivos obscuros sobre isto ok e é difícil mas o mais importante é ser uma pessoa instruída a pessoa que instruída é aquele que quer buscar a partir da raiz eu abri um grupo que era muito para isso que não eram muçulmanos eram até chamava aprenda o Islão a partir do muçulmano da raiz eram simpatizantes quando você tem uma mente aberta você busca pela raiz há de ver que a coisa é outra da mesma maneira como um protestante tem coisas que o catolicismo faz que ele não acredita até ele diz não é religião entende tem lá o testemunho de Jeová que tem coisas que o católico faz que ele diz não é religião nós no Brasil já temos outra igreja católica brasileira para além da católica romana então o ser humano é nisso muito obrigado ok vamos chamar aqui o nosso querido amigo Alcino Miller está muito pensativo aí tem algumas perguntas aí no chat aí viu como é que é o que você pode dizer sim sim eu quero fazer uma pergunta também depois viu não pode pode se ele se ele puder falar alguma coisa sobre o sufismo eu gostaria tá mas fica à vontade para responder a pergunta do pessoal aí tá certinho muito obrigado a pergunta do Nonato aqui ela diz segundo o que li o Alcorão reconheceu o direito de uma mulher escolher seu próprio parceiro de um casamento correto isso realmente é praticado atualmente pelos adeptos do Islão muito bonita pergunta em primeiro lugar eu estou falando da religião não estou falando de muçulmanos porque eu não domino os muçulmanos no mundo ok eu fui eu estudei o Islão as fontes islâmicas nenhum ato religioso repito nenhum ritual religioso deve ser praticado por ser coagido ou por ser obrigado tem que ser livre espontâneo e à vontade nenhum ato religioso não importa se é criança se é adulto se é ninguém certo o Islão quer conversar porque se a religiosidade islâmica fosse na base de obrigação então não seria no Alcorão sagrado no versículo 200 256 ou 57 segundo capítulo do Alcorão Deus Altíssimo seja diz não há imposição na prática religiosa não há e quanto a sua questão no nato o próprio profata explicou de forma mais cristalina possível disse a mulher adulta a mulher adulta deve ser pedido ter autorização para ela casar quer dizer nenhum pai deve procurar um noivo para a filha dela e obrigar ela a aceitar não uma mulher adulta quando falamos de uma mulher adulta uma mulher que já consegue enxergar o certo correto tudo isso esta mulher mesmo casada divorciada morando com o pai esta mulher deve dar autorização que eu permito casar certo a mulher que não é adulta uma novada uma que ainda não sabe sobre o casamento uma que ainda está na tutela dos pais esta mulher deve ser pedido a permissão uma autorização outra permissão quer com isso dizer que nenhum pai deve obrigar a filha a casar o que acontece principalmente no mundo asiático vive a oportunidade de passear muito no mundo asiático é mais tradição do que a religião repito é mais tradição do que a religião principalmente na afeganistão que está lá o rum como eu dizia na afeganistão em paquistão e outros cantos ali índia tudo isto que não são só muçulmanos tem mais tradição do que religião ok então aí há de encontrar alguém a obrigar a filha que você tem que casar com aquele queira assim queira não e como já é tradição a menina não tem para onde ir queixar porque o próprio governo também é tradicional mas a religião islâmica não permite que uma menina uma mulher seja qual for casa sem ela desejar casar porque o casamento é um culto religioso e ela não pode cumprir um culto para Deus obrigada esse é primeiro aspecto olhando olhando aqui para Ineuda Silva obrigado mais uma vez boa noite também para si muito feliz em ouvir palestra de hoje o preconceito é sem dúvida um aspecto que prejudica tanto o entendimento que a religião é um é um tema que requer ah tá é uma observação muito obrigado muito obrigado voltando para a questão de sufismo enquanto outros aí vão buscando algumas inquietações ah bem é seguinte da mesma maneira como na religião cristã na religião vou falar da religião cristã que mais abrange no Brasil na religião cristã tem pessoas que ou tem algumas seitas chamaria-se algumas seitas que praticam a mesma bíblia mas de uma outra maneira que interpretam de uma outra maneira digamos assim não é existem alguns que nos seus nas suas orações é mais cântico até com instrumento musical do que a palavra do que a palestra certo então o sufismo nós muçulmanos consideramos que é uma maneira que eles se manifestam a respeito de compreender esta mensagem vou repetir uma maneira que eles se manifestam para a compreensão desta mensagem mãe é por aí que eles por exemplo naquela questão de crença na questão dos cinco pilares eles estão juntos não há nenhuma diferença todos eles fazem oração comprem com o jejum fazem tudo isto porém na questão da crença a minha eu tenho uma meta na compreensão de Deus como foi ensinado o outro tem outra meta na compreensão de Deus o outro até pode ultrapassar as metas então a maneira que eles sumarizam o mundo oculto é diferente da maneira que um muçulmano comum sumariza o mundo oculto então é pequena essa diferença que há no meio disto a Mirce tem uma pergunta a fazer ela vai usar o microfone boa noite Mirce estou muito falante hoje veja bem eu faço parte de um grupo vou fazer esse prefácio para justificar minha pergunta que nós estudamos cinco os cinco ramos de religião do mundo então eu tenho o Alcorão eu tenho o Bhagavad Gita eu tenho vários livros sagrados aqui considerados sagrados livro tibetano dos mortos livro egípcio dos mortos a bíblia e tenho também o que a gente chama de o livro do conhecimento as chaves de Enoch e também já li alguma coisa do Urântia que muita gente deve conhecer o que é Urântia então eu fico bebendo de todas essas fontes e procuro ver as interseções né porque se é uma revelação divina eu vou ter uma interseção entre todos esses saberes e todas essas religiões né então mais então o que que eu verifico no mundo católico a gente teve avanços e retrocessos de acordo com os pontífices cada um deu um norte ou então cada um deu um uma vertente aos ensinamentos então eu entendo que pode ser normal dentro de uma organização religiosa a gente ter algum pensamento que vai se modificando de acordo com quem está na direção eles entendem assim vão amaldando ao que a sociedade vai ditando né então a minha pergunta é sobre um lapso que eu vejo dentro do mundo árabe do islamismo é é inegável que o mundo árabe deu uma grande contribuição à ciência à matemática à física à medicina isso até o século o início do século 11 então praticamente estava era o ápice então as pessoas bebiam da sabedoria árabe tanto que os algarismos romanos vários avanços na medicina foram por conta da maneira das pesquisas científicas árabes porque eles bebiam por exemplo de Platão e Aristóteles como uma das vertentes de filosofia que eles analisavam enquanto que o ocidente tinha isso como talvez até único naquela época mas para os árabes eles eram uma das vertentes que eles analisavam então eles não pegavam tudo 100% sem digerir então eles usavam aquilo dali e examinavam isso daí os livros árabes antigos da época do império eram fantásticos cobiçados pelo mundo europeu como quem vai buscar pipitas de ouro e a gente teve um decréscimo muito grande disso do século 11 e eles recomeçam modicamente a partir do século 20 a mexer com a parte de ciência e inovação aí alguns estudiosos não compreendem o que foi que aconteceu nesse intervalo que houve esse decréscimo do incentivo a ciência no mundo islâmico alguns atribuem exatamente alguns ayatolais alguns chefes religiosos que começaram a entender que a ciência seria inimiga de Allah né então houve um retrocesso em termos de avanço de ciência e de inovação como que vocês examinam isso já que vocês estão assim imersos nesse mundo que visão vocês têm dessa quebra na histórica né que eu considero histórica isso né o mundo muçulmano o mundo o mundo árabe ou o mundo mouro ele vinha com um avanço fenomenal acima de qualquer média do mundo e de repente decai para começar agora modicamente se levantar do mundo científico como como ícones né a gente tem poucos ícones mas eles já começaram a se levantar modicamente né como que vocês veem isso muito obrigado mais uma vez bem este espato histórico árabe em primeiro lugar é importante saber que essa época toda que se falou bastante sobre o que que os muçulmanos ofereceram no mundo o que que os árabes ofereceram no mundo de facto já inclui a época desta nova legislação que é a legislação trazida por Muhammad de facto inclui porque nós temos que dividir os árabes antes da legislação do Alcorão e depois da legislação do Alcorão é preciso incluirmos tudo isto então por um outro lado os árabes no seu contexto geral os árabes no seu contexto geral sempre foram conhecidos como tão inteligentes sempre como tão contribuentes para todas as áreas não é só eu até aproveito agora convidar aqui tem um livro um livro que já foi traduzido para a língua portuguesa eu já tive a oportunidade de conversar com o autor que ele fez a língua portuguesa traduz assim diz o que que os muçulmanos ofereceram ao mundo este livro tem o primeiro tem o segundo volume eu depois mando para mando mando aqui depois talvez em pdf se tudo correr vai mas este livro nos ajuda a saber a diferença entre os árabes que contribuíram para o desenvolvimento do mundo e os árabes muçulmanos nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe é importante salientarmos que no mundo em que estamos a falar agora acima de 75% de muçulmanos não são árabes ok até estou tentando diminuir o número quer dizer muitos não são árabes e eu já tive oportunidade de conviver com muitos árabes não muçulmanos então no meio disto quando é que começa essa degradação esse decrescimento sobre este assunto que tocou aqui pode sim aliás diríamos que pode surgir por vários aspectos mas um dos aspectos que eu quero garantir aqui pode ser de fato nessa questão de compreensão e nesta questão de puxar a compreensão ou de digamos de unificar uma compreensão selando as outras como assim imagina que Deus Altíssimo seja diz no Alcorão sagrado diga ao Muhammad que Deus é único e outro vai dizer naquela compreensão que aqui Deus quis dizer que a partir da revelação do Alcorão Deus se tornou único um exemplo então cada pessoa vai interpretar da sua maneira então pode ser por questões de interpretação esse é o primeiro aspecto mas o que eu posso garantir é que o Alcorão tem versículos que incentivam a pesquisa científica que incentivam o crescimento científico o Alcorão sagrado tem textos até permita-me aqui antes de eu ir para longe ler aqui o capítulo 2 do versículo no seu versículo 164 capítulo 2 versículo 164 Deus Altíssimo seja traz um versículo para um profeta iletrado que não sabia nada nem da leitura imagina da ciência mas que esse versículo incentiva a ciência esse versículo incentiva o crescimento incentiva essa tal contribuição que os árabes antigos faziam certo Deus Altíssimo seja diz assim por certo na criação dos céus e da terra na alternância da noite e do dia estamos a falar de movimento de rotação e translação certo no barco nos navios que correm que navegam pelo mar com o que beneficia a humanidade e na água estamos a falar já da oceanologia na água que faz descer dos céus estamos a falar já da biologia ou da geografia por aí com a qual vivifica a terra depois da sua morte e nela espalha todo tipo de ser animal e na mudança dos ventos das novens submetidos entre os céus e as terra em verdade nisso tudo há sinais para um povo sensato como é que eu posso buscar sinais investigando contribuindo invente quer dizer como é que se diz aquilo investigando contribuindo inovando essas questões todas e vários outros versículos só foi por questão de exemplo então quero com isso dizer concordo consigo que na religião islâmica existem algumas interpretações que desincentivam algumas pesquisas ok desincentivam algumas pesquisas e posso dizer que sim essa degradação houve mas a fonte daquela que nós estudamos daquela que nós fomos ensinados a estudar pelo contrário incentiva no Alcorão Sagrado ainda Deus Altíssimo Seja diz ó humanos e ó gênios quem tem entre vós querer nas suas pesquisas atingir as colinas dos céus que vá só que saiba que todo ser humano e gênio tem limite quer dizer chegar a uma altura que a gente não pode ultrapassar algumas setas ok então quero com isso dizer que pode ser sim questões de interpretação o assunto de Ayatollah estamos a falar de coisas de um século na verdade não mais que um século são questões mais recentes no tempo de profata de Deus Altíssimo Seja estamos a falar no século VI no tempo de profata Altíssimo Seja não havia essas terminologias como hoje são dito a mensagem vinha para o Gabriel o Gabriel para o profata o profata ensinava todos por igual é claro que existiram aqueles que compreendiam mais outros compreendiam menos por causa da sua proximidade mas a mensagem foi para igual e a religião islâmica é universal não é só para uma pessoa em determinado da outra e está aqui a prova que temos mais muçulmanos então sim pode ser por vários fatores e um dos fatores pode ser pela compreensão o Alcorão a primeira versão na Europa que chegou do Alcorão foi em 1143 sim então exatamente quase que coincide com exatamente essa decadência da ciência inclusive o método árabe antigo é completamente diferente da Europa do mundo árabe era muito mais completo e complexo então coincide com exatamente a entrada da primeira compilação do Alcorão que é 1143 e esse decréscimo começou exatamente depois de do ano de 1004 mil e dez por aí eu coloco isso porque por exemplo na Bíblia tem algumas passagens que elas foram ressignificadas exatamente para compor o contexto contemporâneo por exemplo não se admite mais o que Paulo disse exatamente pelo patriarcado muito forte de dizer calem-se as mulheres na congregação ele falou ali no livro de romanos e isso eu quando era criança a primeira vez que eu li a Bíblia eu tinha nove anos de idade e aquilo ali me revoltou calem-se as mulheres na congregação espera aí o que é isso entendeu então isso foi sendo ressignificado não só isso mas muitas coisas então por isso que eu fiz essa pergunta e talvez até haja daqui para frente alguma outra ressignificação também em diversas religiões inclusive a muçulmana pode ser sim nesse contexto cristão que está falando eu entendo sim mas na religião islâmica todo indivíduo de fato que tentar interpretar ou ressignificar o alcorão sagrado ok esse indivíduo é esmungado esse indivíduo é esmungado se for a pegar esta primeira cópia que chega na Europa e a cópia atual comparar a significação na verdade você vai encontrar igualíssimo o mesmo alcorão que eu leio o mesmo alcorão lido no século VI certo só que tem uma coisa importante que nós que estamos nós pesquisadores precisamos de entender que muitos livros não nos chegam na base da fonte um alcorão por exemplo pode ser traduzido para inglês traduzido para espanhol depois daquela tradução ir ser traduzido para português então aí não podemos confundir os termos e a ressignificação o alcorão não é permitido a ressignificação por essa razão para se traduzir o alcorão não é apenas você saber a língua árabe e pegar a caneta e começar a traduzir não quem traduz o alcorão tem séries o mínimo são 32 cadeiras que a pessoa tem que ter o domínio dela e dentre elas o alcorão é traduzido na base do próprio alcorão quer dizer você encontra um versículo que a sua significação não ficou completa vai encontrar num outro capítulo a significação daquela o alcorão traduz-se na base de ditos do profata ok que foram seladas desde a morte dele então quer dizer que a ressignificação ela não pode acontecer porém como eu disse a interpretação cada pessoa pode pegar um trecho tentar interpretar ao seu favor ok não posso negar são coisas que acontecem infelizmente deparamos com alguns casos desses até por sermos colegas chegamos a dizer que não essa parte aqui você interpretou de forma errada acontece certo mas enfim isso não poderia ser de fato não poderia ser esse motivo exato porque também não podemos esquecer que os tempos em si da pesquisa de entrega do conhecimento mudaram a forma de vida daquela gente a entrega para o conhecimento daquela gente foi diferente da nossa e o mundo árabe hoje está mais virado para outras questões estão aí as questões de guerras tribais guerras de terra em detrimento daquilo que era o cotidiano daquela gente antiga mas ficou bem claro ficou bem claro a sua questão e eu prometo também numa outra ocasião trazer de uma outra forma assim uma plataforma mais ampla temos aqui Simala Diallo Simael Diallo diz boa noite Abubakar Simael Diallo eu queria saber porque que a mulher muçulmana usa esse pano na cabeça ela não deixa cabelo fora também não vi as mulheres muçulmanas usando roupas curtas por favor ok em primeiro lugar já tinha tocado aqui de uma forma superficial sobre a vestimenta Deus Altíssimo Seja e quem lê a história não islâmica a história no contexto geral nós sabemos que o ser humano desenvolveu na antiquidade na antiquidade todos nós sabemos que o ser humano de acordo com a história não estou falando da história religiosa o ser humano não conhecia a vestimenta e quando conheceu a vestimenta chamou-se aquele que cobria o corpo que mais cobria o corpo como um civilizado não é chamou-se assim certo e aquele que ainda vestia aqueles pedaços de roupa ou pedaços de pele de animal chamava-se de retratado ou de atrasado ou de falta de civilização certo então nós sabemos que a religião no contexto geral não é só o islamismo todos da década vamos lá a partir da década 80 para baixo sabemos como é que uma mulher independentemente de que seita fosse como é que ela era orientada a ir para a igreja sabemos muito bem não era deixada a mulher própria não era educada na sua casa entrar na igreja de alças até fazia uma questão de cobrir com um veu com um chá essas questões olha então esta é uma é um ensinamento religioso no geral eu quero frisar isto não é ensinamento apenas da do profeta muhammad não é um ensinamento de e a prova disso é que os próprios cristãos quando representam quando retratam a imagem da Maria retratam bem coberta sem nenhum fio de cabelo o que quer dizer que ela também seguia os moldes deixados as diretrizes deixadas ensinadas por Deus deixadas pelos profetas anterior e estamos a falar da mãe da Maria antes da vinda de Jesus quer dizer que a lei antiga também já trazia isto porém a diferença é que o muçulmano ele toma a religião como um modo de vida o muçulmano não é aquele que quando está fora ele já não é muçulmano só quando está na mesquita ou no lugar de culto é que é muçulmano não é assim o muçulmano vive diariamente com o muçulmano se ele esta mulher é obrigatória é obrigada por Deus altíssimo seja não por nenhum cheque obrigada para vestir cobrir o seu corpo e o cabelo não deixar fora ela faz aquilo por livre espontânea vontade ninguém obriga não é um marido que obriga ela então ela está cumprindo com um fundamento religioso e só que a religião islâmica veio reforçar isto então a mulher muçulmana sim usa desta maneira porque ela está ciente que está seguindo as orientações do seu senhor e graças a Deus não são orientações que vieram apenas com o Alcorão já vieram os livros anteriores essa é a primeira espada da mesma maneira também quero tentar aqui desmicificar da mesma maneira como um homem muçulmano não pode deixar os joelhos fora não pode deixar a parte peitoral a parte do umbigo fora certo então Deus Altíssimo seja limitou a vestimenta de mulher e a vestimenta do homem mas nós encontramos muçulmanos que estão aí com shorts quase com shorts digamos do quarto andar por aí fora e ele diz que é muçulmano e ele sabe que está errado apesar de andar daquela maneira tem roupa em terra para dentro de casa e quando você sai para fora respeita o seu corpo não é então não é opressão da mulher não é o respeito que Deus dá na mulher não é para ela preservar-se para nenhuma pessoa tentar a ela coisas de gênero entendemos esse é o primeiro aspecto outra pergunta aqui Fabiana diz o Alcorão foi compilado em 627 em diante e concluído antes da morte do profeta bem quando falamos da compilação Fabiana temos que olhar dois aspectos o que hoje chama-se de compilação naquela altura não se chamava de compilação certo aquilo que eu tenho dito na história nós para entendermos uma história nós precisamos de nos levar nos transportar telepaticamente para aquela época e não levar a história para a nossa época não vamos entender a religião islâmica fala da a compilação no contexto de termi o término o completar de uma de uma mensagem não é seja ela guardada em folhas em folhas das árvores ou em peles de animal mas o término chamava isso de compilação então a religião islâmica começa quando o profeta de Deus Altíssimo seja tinha 40 anos assim a mesma idade que tinha o Moisés não é quando recebeu a Tora com 40 anos ele recebeu a primeira revelação só que a história da compilação do Alcorão ou do término desta mensagem toda durou 23 anos certo então dos anos 610 ok que ele começa a receber a revelação a divergência 610 611 mas do ano 610 mais 23 anos que a gente tem que colocar aí então não vai ser 627 estamos a falar 610 mais 23 anos estamos a falar até o ano 633 que o profeta perdeu a vida então os últimos versículos foram revelados antes dele perder a vida depois da morte do profeta que a paz de Deus esteja com ele não houve mais nenhum verso acrescentado tudo foi preservado só que claro aquela altura não tínhamos escritas assim como os livros em forma de folheto então tinha uma forma de preservação não é nós sabemos também que na Tora também não tinham assim por escrito como folha então o Alcorão foi assim terminou a sua a sua revelação que chamava-se de compilação compilação naquela altura no ano em que o profeta de Deus Altíssimo seja perde a vida a primeira compilação publicada em mil ah tá essa já foi falada conforme registros históricos segundo a Bíblia as mulheres hebraias usavam um veu certo para andar em público e ir à sinagoga está registrado nos evangelhos perfeito é isso que estamos aqui a falar obrigado Mirzi Fabiana diz chegou na Europa mas o Alcorão foi compilado antes da morte do profeta e o mesmo que existe sem modificar nenhuma linha certo a maior ascensão dos árabes foram após a chegada do Alcorão e do Sunna tudo isso certo e é importante sabermos que quando falamos do Alcorão estamos a falar do Alcorão original em árabe ok e por essa razão se vocês pegarem as traduções que vocês têm ele vai trazer ali tradução do sentido do Alcorão não é o próprio Alcorão então aqui é uma tradução de sentido até nós não diríamos que é a compreensão total é a interpretação total não é muita coisa que se faz só quero tentar sinalizar aqui também o seguinte por exemplo em alguns países árabes agora temos faculdade temos faculdade de compreensão do Alcorão isto é